Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Tia Aline está aqui para a nossa aula de filosofia, né? E na semana passada a Tia Aline deixou uma atividade para vocês, né? Que nós falávamos o quê? Sobre perguntas, não foi? Nós começamos a falar sobre perguntas, o que era uma pergunta, certo? E a gente vai agora lá, abrir o livro lá para a Tia conversar um pouquinho com vocês, né? Sobre a atividade que a Tia deixou semana passada, né? Nós falamos o quê? Sobre fazer perguntas, né? Que fazer perguntas sobre coisas, sobre o mundo, é algo muito saudável e muito importante, né? Porque através das perguntas nós descobrimos novas coisas, não é isso? E aí a Tia deixou uma atividade para vocês, né? Que dizia o quê? Dizia para vocês, né? Que vocês iriam desenhar algo que mais chamasse a atenção de vocês, né? Deixa a Tia, ó. Vocês iriam o quê? Vocês iriam escolher um objeto, né? Com a ajuda dos seus familiares, vocês iriam escolher um objeto, né? E você ia pedir para que eles escolhessem outro objeto e vocês iam contar a história sobre esses objetos, não era isso? E após fazer isso, o que é que vocês iriam fazer? Vocês iriam desenhar o objeto que mais tinha lhe chamado a atenção. Se fosse o seu objeto, ou se fosse o objeto que a mamãe tivesse escolhido, ou do papai, iriam desenhar esse objeto, não era assim? E aí, em seguida, vocês iriam fazer, né? Essas respostas são pessoais, né? Quando a resposta é pessoal, não tem certo ou errado. Você vai ter feito de uma forma e o seu coleguinha vai ter feito de uma outra. E ambas estarão corretas, né? E aí, vocês iriam registrar uma pergunta, né? Que você fez ou que você faria sobre esse objeto que você escolheu. E aí, você iria colocar essa pergunta aí, não é isso? E, em seguida, você iria perguntar, né? Para a pessoa. E ela iria lhe dar a resposta. E você iria escrever aqui no item 3, não é isso? E aí, também, ela é o quê? Ela é uma resposta pessoal, certo? E aí, nós vamos continuar falando sobre perguntas, não é? Sobre perguntas. Lembra que a tia falou que o que é uma pergunta? É um pedido de informação, né? Sobre algo, né? É uma frase com a qual nós pretendemos interrogar, né? Ou fazer uma interrogação, né? Uma palavra usada para indagar algo, né? E aí, nós vamos ver aqui. E a tia também mostrou para vocês, né? Essas palavrinhas aqui, ó. O quê? Quando? Como? Onde? E quem? E, na nossa aula de hoje, né? Vocês vão aí na página 261. Ele diz assim, perguntas interessantes. Vamos fazer um jogo diferente. E aí, eu vou propor esse desafio. Vocês vão fazer esse jogo diferente aí em casa, certo? No livro fala com os colegas. Mas, como nós estamos nesse momento, é com... Não estamos com as nossas aulas presenciais. Você vai fazer em casa com os seus familiares. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar essa imagem aí, certo? Essa pintura aí do Salvador Dalí, né? Que chama Metamorfose de Narciso. E aí, vocês vão fazer algumas perguntas, né? Esse jogo de perguntas sobre essa pintura, né? E aí, vocês vão usar esses termos. O quê? Quando? Como? Onde? Quem? Um exemplo. Eu poderia perguntar assim. Quem pintou essa obra? Quem foi o pintor? Onde terá sido? Ou de onde é o pintor dessa obra de arte? O que ele quis representar aí? O que vocês acham que ele quis representar? E aí, e como ele fez isso? Como ele fez essa representação? Quando? Aí embaixo, se vocês verem, essa pergunta aqui que a Tia Aline acabou de fazer. Quando foi pintada essa obra? Aí, aqui embaixo diz, ó. Tia Aline fez uma pergunta. E, ao mesmo tempo, ó. Já procurei a resposta e nós já achamos a resposta. Foi em 1937, né? E aí, a Tia Aline também queria saber. Ela perguntou, né? Quem foi que pintou? Quem é o autor dessa obra de arte? Então, foi quem? Salvador Dali, certo? E aí, vocês vão fazer várias perguntas. Vocês vão aí perguntando. O que? Utilizando esses termos que tem aí. O que? Quando? Certo? E feito isso, nós vamos aqui lá para a nossa página. Lá com a lupa na mão. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão aí escolher, não é? A pergunta que mais chamou a atenção de vocês. O que foi que mais chamou a atenção de vocês? Vocês vão aí conversar e vão fazer perguntas sobre essa obra de arte. E, após fazer essas perguntas, vocês vão fazer o quê? Vocês vão anotar aí a que mais despertou a curiosidade. Feito isso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, né? Algo, a resposta para essa pergunta. Por exemplo, se vocês tiverem colocado quem foi o autor da obra de arte. Aí, vocês vão colocar a perguntinha. E depois, vocês vão procurar, né? A resposta para essa sua pergunta. Vocês vão pesquisar sobre essa pergunta que vocês fizeram. E vão colocar aqui. O que vocês conseguiram descobrir. Certo? Assim, observando a obra, vocês vão conseguir fazer várias perguntas, né? Olha aqui. Ela é muito interessante. Vocês vão observar bem. E aí, vocês vão fazendo perguntas junto com o adulto. Vocês vão criando quantas perguntas, né? Várias perguntas. E depois, vocês só escolhem. Vocês só escolhem a que for mais interessante, né? A que vocês tenham mais gostado. Registra a pergunta. E em seguida, façam uma pesquisa sobre essa pergunta. Certo? E vocês vão aprender com isso. Vocês vão perceber como é possível aprender muitas coisas novas. Fazendo perguntas sobre o mundo. Tudo bem? E aí, depois, né? Vocês podem mandar até uma foto para a Tia Aline. Para a Tia Jaqueline. Mostrando a pergunta de vocês, né? E a resposta que vocês conseguiram encontrar através da pesquisa para responder essa pergunta. Certo? Vocês vão compartilhar essa resposta com a Tia Aline e com a Tia Jaqueline. E aqui, lá na mão na massa, lá no item 1, né? Nós vamos relacionar as colunas de acordo com o que aprendeu sobre as perguntas. Por exemplo. Perguntas me fazem. O que as perguntas nos fazem, né? Aí, aqui tem alguns itens. Vocês vão observar e relacionar. Por exemplo. Descobrir algo. Será que através das perguntas eu consigo descobrir algo? Se você consegue descobrir, aí você vai relacionar como? Eu vou fazendo o quê? Eu vou ligando, não é isso? E aí? As perguntas me fazem o quê? Me fazem pensar? Me fazem sorrir? Né? Perguntas me fazem ficar cansado? Me fazem aprender? Ficar com medo? Será que as perguntas me fazem ficar feliz? E aí? As perguntas nos fazem filosofar? Nos fazem entender? Conhecer? E aí vocês vão relacionando, né? As colunas de acordo com o que você aprendeu sobre perguntas. Certo? Feito isso, você vai o quê? Reflita sobre algumas perguntas que você tem sobre o mundo. E nas quais você nunca parou para pensar direito, né? E aí vocês vão parar para pensar um pouquinho sobre, né? Algo que vocês acham muito interessante e queriam saber. E aí feito isso, vocês vão conversar com seus familiares sobre essas perguntas. Certo? E aí feitas essas perguntas, vocês vão pedir para que eles ajudem, né? Escrever as perguntas aqui, olha. Vocês vão escrevendo aqui nesse espaço. As perguntas que vocês têm sobre o mundo. Certo? E aí ao mesmo tempo que vocês foram fazendo as perguntas, vão conversando. E aí faça, com certeza, se esse seu familiar que vai estar lhe ajudando, se ele souber responder a sua pergunta, ele vai te responder. E vai ser muito bom porque você vai conseguir aprender muitas coisas durante esse momento que vocês vão estar realizando a atividade. E aqui, olha aqui, que imagem bonita, colorida. O que vocês estão observando aí nessa imagem? Vocês estão vendo aí, tem o mundo, o planeta Terra e tem várias crianças em volta dele, né? E aí, o que mais vocês estão observando? Tem o quê? Tem o sol de um lado, tem estrelas do outro, um lado está representando o quê? É a noite, o outro lado é dia, né? Várias crianças, todas diferentes, não é isso? E aí elas estão em volta do mundo. Será que vocês acham que elas estão o quê? Se perguntando sobre algo? O que vocês acham que elas estão fazendo nesse momento? E aí, vocês vão fazer essa atividade que a Tia Lina está deixando para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, tá bom? Qualquer dúvida, vocês enviam. Tanto no WhatsApp da Tia Aline, como no WhatsApp da Tia Jaqueline, né? E nós conversamos sobre essas dúvidas na aula seguinte. Combinado? Não deixem de realizar a atividade, certo? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.